E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Meu nome é Pedro Oliveira e vamos ao que? A mais um vídeo. E aí galera, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou a motinha Adrien, né? 1997 aí. Cara, eu quero que vocês vejam aqui. E vamos, então vamos cortar para o vídeo, vamos deixar de besteira, vamos deixar de frescura e vamos que vamos. E aí pessoal, vim mostrar a motinha pra vocês já montada aí, né? Olha aí, ficou bem bonita não? Legal. Olha aí a qualidade. Agora tá faltando algumas coisinhas, né? Mas aí ó, já lá a questão, a qualidade dela. Aqui a gente pintou também, foi feito tudo em casa aqui, né? Mostrando aí como é que ficou a tinta, né? Tá, ficou legal? É, vamos colocar aí mais na frente um canozinho original, esse daqui é o cano da Bis, né? Tá faltando o canozinho original dela, aquele que é, que no final é meia boca, né? Então é uma boquinha cromada, tá todo cromado, né? A gente vamos, a gente vai ver se a gente conserta daqui também, ó. Aqui, vamos ver se a gente conserta, que é toda bonitinha desse jeito, estragada assim, fica meio esquisito, né? Acho que tá legal, não tá não? Espero que goste do vídeo aí, né? O painelzinho também a gente vai ver se a gente consegue um, que tá meio ressecado, não sei se dá pra ver, né? E vai ver se a gente comprou um melhor aí na frente, né? Mas fora isso, tá legal, não tá não? Botinho, botando o guarda-corrente também, né? Botinho, botando o guarda-corrente também, né? E também aos pessoal aí que se inscreveram no canal, que sempre estão nos acompanhando sempre, sempre, né? O Saulo Glinz, lá do Pará, muito obrigado, meu parceiro, estamos juntos, espero que você tenha gostado do vídeo. E Álvaro Avelino, sempre acompanhando o vídeo aí, valeu parceiros, até a próxima. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não gostou, deixa aí nos comentários, pra onde a gente deve melhorar. Deixa o feedback aí, e desde já, agradeço. Até a próxima, valeu!